Olá, meu nome é Ângela Alianate e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo! O vídeo de hoje, gente, é para comentar os meus propósitos, os meus projetos agora para aposentadoria. Há um tempo atrás eu falei para vocês sobre a necessidade de me aposentar no serviço público, porque eu já tinha tempo de serviço e também já tinha idade para isso. Bom, eu fiquei muito desorientada no primeiro momento porque com essas ajustes que o governo está fazendo sobre as reformas da Previdência, eu fiquei muito insegura sobre algumas coisas que eu já tinha conseguido por ter tempo para se aposentar e também por ter tempo de serviço e tempo de idade. E aí eu falei, ah, eu vou perder esses benefícios? Não. Então já tenho essa... já posso pedir aposentadoria, então vamos pedir aposentadoria. Vai ser doído? Vai. Mas todos os dias alguma coisa morre na nossa vida, ou muitas coisas morrem. São ciclos que se encerram, são coisas que terminam para que outras comecem. Então é isso, né? A minha função de professora no serviço público, ela terminou, mas eu vou dar um jeito de preencher essas lacunas, sim, como sempre fiz na minha vida, com tudo que vai embora. Quando as coisas vão embora, quando as coisas terminam, quando elas se fecham, elas abrem espaço para as outras. Então vamos aproveitar para colocar outras coisas, assim, né? E um dos meus projetos, né? Quer dizer, um... eu tenho muitos projetos. Por exemplo, aprender a costurar melhor, né? Ler mais livros, me dedicar aos meus outros livros, né? Eu estou escrevendo dois livros, então vamos ver o que eu consigo me dedicar. E algumas coisas eu já tinha dito que eu ia fazer. Uma delas era, assim, no projeto, né? Assim que eu me aposentar, a primeira coisa que eu vou fazer é reler a obra do Érico Veríssimo. Eu tinha dito isso, então como presente para a minha aposentadoria, olha só o que eu me dei de presente, né? Olha só, está até fechadinha ainda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu me dei de presente a história do Tempo e o Vento, né? Que é composto... ele é composto por sete livros. Então você tem o Continente, né? E depois você tem o Retrato e o Arquipélago. Eu já tinha lido isso na adolescência, né? No início da adolescência, acho que eu comecei a ler isso aqui, acho que eu tinha uns 12 anos para 13 anos. Foi o primeiro contato que eu tive com o Érico Veríssimo na escola. Eu pegava os livros na biblioteca. Fiquei encantada com a saga, fiquei maravilhada. E aí eu falei, bom, no serviço público a gente não tem exatamente uma festinha de despedida, né? A gente pede aposentador e vai embora. Olha, eu vi colegas meus, assim, de anos, né? Chegarem na porta da sala e dizerem assim para os alunos, tchau. E os alunos... E nada mais aconteceu. Então eu resolvi me homenagear, porque eu não fico esperando que ninguém faça isso por mim, não. Eu resolvi me homenagear e me dei isso aqui de presente. E porque eu mereço, porque eu me dediquei, porque eu trabalhei muito. Então agora, para a minha aposentadoria ser feliz no serviço público, Érico Veríssimo vai estar comigo no primeiro momento. E aí, lógico, né, que para fechar isso aqui, resolvi comprar também um outro livro do Érico Veríssimo que eu gosto muito. Que depois eu vou comentar com vocês, que também vai ser uma releitura. Que é Olhar e os Lírios do Campo, que é uma história de amor linda da Olívia e do Eugênio. Ai, como esse livro é lindo! Então eu vou reler esse aqui também, comprei junto. E aí vou me dedicar algumas releituras e algumas leituras que eu ainda não tenho. Então, uma leitura que eu não tenho ainda, e aí eu também me dei de presente, foi esse box aqui dos contos de Tolstói. Aí eu falei, ah, isso aqui é meu presente de aposentadoria. Vou me dar de presente. Me dei mesmo. Ah, porque eu mereço, trabalhei muito, me dediquei muito. Agora está na hora da aposentadoria, para ela ficar feliz também. Tolstói, vem ficar comigo. O que mais que eu vou ler na minha aposentadoria? Ah, falar em Tolstói, Tolstói é amor, né? Guerra e paz. Lógico, eu já li, mas eu acho que eu não tinha maturidade ainda para ler esses livros. Eu acho que eu vou gostar bem mais agora que eu vou fazer a releitura. Porque agora, inclusive, eu vou ler com bastante tempo, eu vou folhear com calma. Agora não tem mais pressa, né? Eu tinha as tardes para fazer isso, então é isso aqui que eu vou fazer. E um último box, né? Porque a vida não pode ser só isso, né? Não pode ser só Tolstói, só Érico Veríssimo. Tem tanta gente maravilhosa para ler, né? E agora, mais ou menos, eu vou buscar o tempo que eu perdi de leituras, assim, né? Porque eu estava trabalhando, não podia me dedicar tanto. Então, em busca do tempo perdido, olha quem vem aqui. O meu box do Proust, agora sim. Eu não li tudo e agora eu vou sim me dedicar a essa leitura. Olha que coisa mais bonita isso aqui, gente. Olha só. Então, em busca do meu tempo perdido de leitura, eu agora tenho esse box. E eu fiquei apaixonada pelos livros. Olha como é bonito isso, gente. São os três volumes. E tá aqui. Então, todos aqueles livros, né? Que a gente ia comprando, comprando. Pronto, agora eu já tenho o box. Então, esse aqui. Então, esse aqui é o meu primeiro projeto da aposentadoria. Quanto tempo eu vou demorar pra ler tudo isso? Não sei. Porque eu não sou uma mulher aposentada de tudo, né? Eu vou me aposentar em um emprego somente. Então, eu fico com o resto, né? E o resto que significa quatro empregos. Então, na verdade, eu vou ficar só sem um deles. Vou ter mais tempo? Vou, né? Ao menos três tardes eu tenho pra mim, pra me dedicar. Que esse era o tempo em que eu me dedicava às aulas. Esse aqui não é o único projeto. Essas leituras não são, não constituem o único projeto. Tenho outros também, né? Então, eu vou me dividir e vou ler. E na medida em que eu for terminando de ler, eu venho aqui comentar com vocês. Um dos projetos que eu falei, né? Da minha aposentadoria, é um livro que eu tô escrevendo. E que é bem bacana, assim. Eu tô gostando de me dedicar a ele. Então, eu queria apresentar pra vocês meus projetos de aposentadoria. E eu espero que vocês participem comigo aqui, dando suas opiniões sobre outras leituras também. Que eu posso me utilizar delas, né? É tão bom saber o que as pessoas também pensam que é bom pra gente. Então, por favor, me digam aqui nos seus comentários. O que vocês acham também que eu devo mergulhar outras leituras. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Tchau, gente. Muito obrigada mais uma vez por visitar o meu quintal. Aposentadoria, venha. Você vai ser muito bem-vinda. Eu vou sentir saudade? Vou, claro. Lógico, foi bom. Por que eu não vou sentir saudade? Por que eu não vou sofrer por deixar? Vou ou vou sofrer? Mas a gente sobrevive a tudo. E isso é mais uma sobrevivência, eu tenho certeza que vai ser. Tranquilo, eu vou elaborar. Já estou elaborando. Mais essa partida da minha vida. E pronto. Daqui pra frente, mais leituras. Então, tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.